Galerinha do Youtube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart No vídeo hoje, trazendo aqui Moto G100 Free Fire, tudo no Ultra, Alta FPS, Alta Resolução Sombra, tudo ativado aqui no máximo pra vocês Como vocês podem ver aqui, tá tudo no máximo Ultra, Alta Resolução, Sombra e o Alta FPS Ativado, eu tô bem feliz de estar testando esse aparelho A primeira vez que eu vou jogar nele, por que galera? Eu tô feliz Porque eu comecei o meu canal com o Moto G2 E o Moto X2, então sempre trouxe vídeos Com esses aparelhos, e hoje testando aqui o Moto G Mais potente, já fabricado aí na atualidade O link pra você comprar esse carinha aqui Eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou pesquisar aí o melhor preço Vou deixar o link pra você comprar aí na descrição do vídeo Caso você se interesse Ele tem um processador Snapdragon 870 A GPU gráfica dele é a Adreno 650 Ele tem 12 GB de memória RAM Então realmente é um aparelho sensacional aí E 128 GB de armazenamento interno Ou 256 Então esse carinha aqui tem 128 GB Mano, esse carinha aqui é muito top Tô gostando demais E galera, falando aqui É a primeira vez que eu vou jogar nele Então eu ainda não configurei DPI Nem sensibilidade nenhuma, tá? Então se eu não conseguir jogar direito Daqueles capinhas que vocês sabem Que o pai, aquelas grudanças lá Que o pai só dá na cara É porque é a primeira vez que eu vou jogar nele Então bora pro vídeo Vamos testar aqui Vamos ver aqui o que é que dá Com esse carinha aqui tudo no Ultra Alta Resolução Bora que bora Tô na cara dele Cara embaixo, né? Bem aqui na garagem Bom, já vamos chegar com um insano Tá bem aqui É dois, é dois Deu um capinho nele, mas não contou Deu um capinho, entendeu? Derrubei o outro aqui Derrubei o outro aqui Hum, já era Que esquece Tá ligado Tem cara aqui Tem mais cara comigo, mais cara comigo também Derrubei o aqui Finalizei Finalizei Furo Tô sem Vê na cara dele Caramba, a cara é de luma ainda Depois Só tem um contigo aí, rapaz Tem um aqui, né? Beleza Beleza Vou deitar o outro aqui Dei capa no último Foi no chá nele Ai, que capa linda Deu um aqui Deu um aí Deu um aí Deu um aí Deu um aí Deu com ele Deu com ele E a cara, né? Deu com ele Deu com ele Eu deveria saber se isso vai estar lá. Tem um aqui. Tem um de dois, botão de dois. Vamos pegar os dois. Vai aparecer. Tem mais dois, tem mais dois. Tem mais um, tem mais um. Clique, clique. Ah, não. Ah, não. Aí eu vou te dizer, né, pai? Pai, tem que jogar o fino do fino. Hum, derrubei um aqui, já era. Vem de boca. Envolvei dois. Boa, troca. Pegando cover do gelo deles. Três capos deitei um aqui. Boa. Ele gostou do vídeo que você gravou tudo. Já fez tudo, Pedro, já. Já fez o quê? O derrubador. Ó o cara aqui. Caraca, o celular saiu da minha mão e ainda consegui finalizar o cara. Calma, cara. Vem de capa. Vem de capa nesse cara aí. Vem de capa nesse outro aqui. Tem que estar lá na casa da desempenha. Deitei um jado, já invertido. Tem que estar em um jado, já invertido. Caraca, os caras paparminha aqui, mano. Esses caras paparminha aqui, ó. Boa, Pedro. Qual lugar aí tem que estar descendo? Tô com o cavalo. Tô com o cavalo. Tô com o cavalo. Deitei outro lado. Vamos ficar atrás. O maluco tá atravessando é tudo, Pedro. É o chão, mano. Tô na cara desse aí também. Tô na cara desse aí também. Tô na cara. Tô na cara. Tô na cara. Rápido. Olha ainda que eu tô peito. Eu dei um capa e o peito, moço. E eu dei outro capa, pô. Foi um capa, um peito e outro capa. É porque é a primeira vez que eu tô jogando nesse celular, mano. É a primeira vez que eu tô jogando nesse celular aqui. É um capa. Ei, Pedrinho. É a primeira vez que eu tô jogando nesse celular, mano. No Moto G100. Aí eu não tô sem senso mesmo. Qual celular que tu tá? Moto G100. Isso aqui é bom. Vou salvar vocês ali, bora? Então, galerinha, esse foi o teste aqui com o Moto G100. Gostei demais de testar esse aparelho. Ele tem uma boa pegada na mão, tá? Ele tem uma tela grandona e mais tem uma boa pegada. Eu gostei demais de testar esse aparelho. Eu só preciso calibrar aí melhor a sensibilidade aí do jogo, beleza? E também a sensibilidade na DPI. Depois eu vou trazer um vídeo pra vocês. Que eu ainda não consegui subir aqueles famosos três capas que vocês gostam. Mas o vídeo de hoje foi mais pra testar o desempenho. Gostei muito. Espero que vocês tenham gostado. Tudo na ranqueada squad, solo, duo. Pra vocês verem como é que tá o desempenho. Se você tem interesse em comprar esse carinha, mano, recomendo demais. Gostei muito da experiência desse game. Realmente, o aparelho é bem bom mesmo pra games. E é realmente um aparelho game aí com um bom custo-benefício, certo? Então, se você gostou do vídeo, deixa muito like. Compartilha com todo mundo. E me segue lá no Instagram. Que é robotexaismart, beleza? Então, galerinha, tamo junto é nóis. Bora que bora. Que o vídeo de hoje foi muito top. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo, tropa. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.